Quanto tempo igreja do Senhor adornada, igreja vitoriosa, vencedora Você tá esperando o milagre da parte de Deus, mas que não acontece sobre a tua vida Fica tempo você aguardando a promessa e não acontece nada na tua vida E você chega aqui nessa noite, para não bastar a demora da tua vida As coisas tá tudo fora do lugar Só que Jesus vai colocar tudo no lugar Vai colocar tudo no devido lugar Levante a mão, levante a mão Oh glória, levante a mão Ele vai colocar as coisas no devido lugar Oh glória, oh glória Creia, creia, acredite Acredite, acredite, acredite Meu Deus Olhe pra mim aqui, irmãos Olhe pra mim aqui Quando eu medito nesse texto Eu vou para Jeremias capítulo 31 versículo 15 Certa vez ouvi-se uma voz em Ramá Era Raquel chorando Primeiro, ela tava chorando Segundo, ela tava lamentando E ela tava com amargura muito grande dentro do teu coração Igreja, olhe pra mim aqui Igreja, olhe pra mim aqui Quando eu e você Está amargurado Quando eu e você entra dentro da casa do Senhor Chorando Lamentando Deus sempre levanta Um profeta Para nos dar Uma palavra Da parte de Deus E Deus não levanta quem não tem experiência Deus levanta Quem tem uma história O diabo conhece o seu momento Deus Conhece a tua história Oh, aleluia Levante a mão comigo assim E dê um brado De glória nesta E quando Raquel tava chorando Quando Raquel estava lamentando Deus levantou o profeta Jeremias Jeremias Ele olhou Para a vida de Raquel Jeremias olhou Para a situação de Raquel E veio a promessia da parte de Deus Para a vida De Raquel E eu quero profetizar Este versículo na tua vida Este ano E desta noite Ele olhou para Raquel E disse assim Assim diz o Senhor Reprime a tua voz de choro E as lágrimas de teus olhos Porque é galardão Para o teu trabalho Diz o Senhor Dos exércitos Meu Deus Você tem trabalhado tanto Você tem trabalhado para Deus tanto E eu quero profetizar Na vida desta igreja Deus está me revelando logo aqui Que enquanto você trabalha aqui Ele cuida lá Quando você Adore aqui Ele trabalha lá Levante a mão Eu vou dar lugar Levante a mão Levante a mão A basura A basseia Eu vou procurar Eu vou dar lugar aqui hoje A basseia A basseia A basseia A basseia Quem vai A basseia Quem vai Quem vai adorar Quem vai Quem está comigo aqui Quem está Quem está Quem está Quem está Quem está Quem está Levanta mão, levanta mão